A CIDADE NO BRASIL 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 alto em cima, em cima, em cima em cima, em cima Não quero o som bater, não só bater em percussão, bater em percussão. Vamos gente! Quem tá feliz ainda, tem que mexer, anda junto com a gente! Abra suas asas, solte suas pernas, caia na cudaia. Me entre nessa festa, me leve com você, seu sonho mais novo, que é cada vez que o corpo, o que, o que, o que? Vindo leve e solto, a gente às vezes sente sofrer, cansar, sem querer cansar. Na nossa festa vale tudo, para você não tem como eu, como você. Abra suas asas, cansei de ser sexy, solte suas pernas, caia na cudaia. Cansei de ser sexy, rindo nessa festa, me leve com você, seu sonho mais novo, que é cada vez que o corpo, o que, o que, o que? Só você não tem como eu, como você. Cansei de ser sexy, se não, não se separar. Cansei de ser sexy, se apedreçar. Cansei de ser sexy, se não, não se separar. Cansei de ser sexy, se não, não se separar. Cansei de ser sexy, como você tem como eu, como você tem como eu, como você mais novo, que é cada vez que o povo, o que, o que? Vem que nessa festa me leve com você Seu sonho mais louco Eu quero ouvir você louco E eu quero ouvir você Vindo leve e solto A gente às vezes sente e sofre Dança sem querer dançar Na nossa festa vale tudo Fazer bem como eu Eu quero ouvir você Dança bem, dança mal, dança sem parar Dança bem, dança até Se nem saber dançar Dança bem, dança mal, dança sem parar Dança bem, dança até Se nem saber dançar Rebolou, vem no ziriguito Rebolou, vem no ziriguito balançar Eu gosto da negra mulata Eu gosto da negra de samba O pé faz assim, mãozinhas pro bar Balanço o pescoço pra lá e pra cá Seguiriguito, seguiriguito, seguiriguito Anda aqui, seguiriguito, seguiriguito Seguiriguito, seguiriguito, seguiriguito Rebolou, vem pro ziriguito Rebolou, vem pro ziriguito balançar Eu gosto da negra mulata Eu gosto da negra que samba O pé faz assim, mãozinhas pro bar Balanço o pescoço pra lá e pra cá Seguiriguito, seguiriguito, seguiriguito Olha aqui, seguiriguito Eu gosto da negra founder Mas ainda vem, seguiriguito Seguiriguito, seguiriguito Ciguiriguito, olha no seguiriguito Seguiriguito, seguiriguito Simbora a banda, hein? 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 E aí